E aí ó, hoje nós vamos apresentar o novo equipamento B-Box Import, o equipamento meu né, que o Marcelo forneceu as panelas aí, o Marco Matev, que está na descrição do vídeo, é o cara que vende essas panelas aí, então eu troquei a minha encrenca de alumínio lá, o alumínio é muito bom, funciona, eu estava usando até hoje, só estou trocando porque o nosso amigo é parceiro do canal, a gente fez uma parceria aí, eu comprei uma panela, ele me forneceu a outra, e o Matev é um cara que vende muito barato as panelas inox, então nós estamos dando uma força aí, guerreiro, a confraria, então vou mostrar pra vocês rapidinho o que que eu mudei, vou dizer pra vocês, eu já vou fazer a quarta braçagem hoje, e a eficiência ficou do caralho, primeira coisa que eu mudei, óbvio, as panelas, o volume é o mesmo, vocês tenham paciência aí que eu tenho que tirar a panela aqui, o volume é o mesmo, essa aqui é 60, tá vendo, 60 litros aqui, ela vai até 70, mas eu uso, meu fermentador é no máximo 50 litros, então eu limito a minha produção ao tamanho do meu fermentador, aqui a resistência inox, polido, comprei lá na Brumetal, poço termométrico que vem lá a corde bir, coloquei um cotovelo aqui de 60, ou de 90, pra virar um tubo pescador, entendeu? Então ele pega mais, mais líquido lá do que ultimamente eu tinha pego, ainda assim não tá 100% do jeito que eu queria não, podia baixar mais, mas isso ajuda, a válvula 3 quartos, que eu já tinha minhas conexões 3 quartos, a única coisa que eu mantive da anterior foi esse daí, e também a conexão aqui de energia, que eu mantive o conector vago, que eu acho do caralho esse negocinho aqui, bom, deixa eu tirar essa daqui agora, e colocar a outra panela, que é o sexto, esse aqui foi a maior mudança, porque eu finalmente consegui um fundo falso inox, não vou conseguir tirar essa porcaria agora, pera aí, com delicadeza, ó, nossa gente, vocês vão me desculpar, ó, um fundo falso inox, feito pelo meu amigo Ícaro, lá da Ultra Cold, isso aqui tá dando uma mudança tremenda na minha eficiência cara, eu arranquei o fundo, ó, eu cortei o fundo da panela, o trabalho do cão, pensa no trabalho cara, é isso aqui, esse inox é o 201, ele é mais duro, né, então, é foda, eu vou deixar o fone de contato do Ícaro na descrição do vídeo, o fone do Matev na descrição do vídeo, e tudo mais que tem aqui, ó, RGB, Brewstand, essa porra toda, eu vou botar na descrição do vídeo como é que faz, tá, esse aqui é outra coisa que eu comprei agora, foi uma indicação do Thiago Brusian, meu brother aí também, o fazedor de equipamento maluco, tem um cara lá de Rhinópolis, terra do Morsa, que faz essa encrenca aqui, ele é um SPAR de arma, ó, você regula a altura, você pode regular a altura do chuveirinho, ele vem por baixo, vocês vão ver nas braçadas, então você regula aqui, ele tem uma aula aqui embaixo, também dá pra regular, e você abre e fecha aqui a válvula pra controlar o fluxo, né, eu tenho controlado na bomba, então eu deixo sempre aberto ali, ele vem desse jeito que vocês estão vendo aí, exceto o engate rápido, tá, o Juninho faz lá tudo inox, já tem com a mangueirinha, só não vem essas porcaria aqui, é isso aí, velho, o equipamento ficou do caralho, tá, ficou bem bacana, o processo é o mesmo, o esquemão que eu uso pra abraçar é o mesmo, muda nada, tá bom? Então, sejam bem-vindos a um novo equipamento inox, e vou mostrar aí na descrição do vídeo, vai ter como fazer o seu tira de contra-fluxo, como você construir o seu próprio bomba, o brilho stand, é, aonde você compra o adbir, os vídeos onde eu mostro como faz a ligação nessa bomba, onde eu comprei, onde eu comprei os engate rápido, vou estar toda a descrição no vídeo aí, e vou lançar, e vou colocar um vídeo também dessa, da caixinha, que tem muita gente perguntando da caixinha de energia ali, tá, vou colocar aqui nesse vídeo mesmo, beleza? Até já! Bom, tá aqui a caixinha de energia, essa caixa, é importante que vocês saibam, eu fiz ela quando eu comecei a montar o equipamento, eu usava aquelas bombinhas de máquina de lavar roupa, então eu precisava de energia 9 volts para o sistema de refrigeração que eu fiz, tá, isso aqui são as tomadas que eu alimento as bombas, é, então, hoje eu nem uso aquelas tomadas, praticamente, essas tomadas de energia de 9 volts aqui, eu só uso as tomadas normais, é, minha, minha resistência é de 30, é, de 5 mil watts, então, essas tomadas residenciais, elas estavam derretendo, se eu for ver aqui, vamos ver se eu consigo dar um, mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Ó, essa aqui é para 220, 20 e tantos ampere, ó, ela começa a fuder, cara, ela não aguenta, então eu, eu resolvi botar um stack, 32 amperes, tá, é, aí sobra, tá, aí fica tranquilona, então, aqui é a tomada que vai para o adbir, no adbir eu coloquei um stack também, tá, o macho, eu coloquei, eu tirei lá do, do que vem lá, o, o padrão dele e coloquei essa aqui, tá, então, uma dessa aqui vai lá para o adbir e essa aqui eu ligo na, na tomada que eu coloquei ali, especialmente para fazer cerveja, tá, é uma, uma fiação maior e uma, e uma tomada maior, eu não sou caprichoso, sou meio porcão para essas coisas, porque eu não sou especialista no assunto, conheço alguma coisa, mas não sou especialista, aqui vem da rua, da rua, vem do quadro, entra energia aqui, eu liguei um disjuntor, tá, a entrada que liga no disjuntor e isso aqui, ó, é aquele vatímetro, então, você tem que ligar ele na entrada aqui, tem um esqueminha para ligar, não vou explicar como é que funciona, tem um manualzinho, você pega esse anel toroidal, põe numa das fases de entrada, eu coloquei, por que eu coloquei na fase de entrada? Que é justamente para saber o consumo de tudo que está acontecendo aqui, daqui para frente, tá, aí na saída do disjuntor aqui, eu alimento a tomada do adbir, tá, e alimento essas tomadas aqui que eu uso para bomba, essa é a fonte que eu usava lá para 9 volts, outros eu não estou usando mais, então a caixa basicamente é muito simples, tá, cara, é uma entrada de energia, um disjuntor adequado para o consumo, se eu não me engano, esse disjuntor aqui é 30 e alguns, deixa eu ver quantos amperes que ele é, 32 amperes também, né, sai do disjuntor, vai para a tomada do adbir e vem para as tomadas aqui que eu, tem duas tomadas aqui de 220 que eu uso, tá, meu sistema é 220, então todas as tomadas tem que ser 220, 220, o adbir é 220, então tudo tem que ser 220, morreu, a caixinha de energia é isso aqui, é simples, você vê o consumo, segura, fica ali embaixo, você conecta tudo. Bom, botei aqui no manual, só para a gente testar, ligado a bombinha lá, já está mandando, agora vamos abrir aqui a válvula, vai chegar, é, tudo que vocês estão vendo aqui, já vem com os par de arma, tá, essa silicone, essa conexão, só não veio o engate rápido, que é meu, isso aqui que é meu, o resto veio tudo com espargem, ó, óbvio que eu não vou usar assim, mas a ideia é que você coloque essa peça logo no nível do musto, de forma que não aconteça isso, é como, eu não vou encher a panela inteira aqui para não desperdiçar água, né, mas se isso aqui tivesse grãos, essa, vocês não estariam vendo a água passar por cima da, da, do volume do musto, isso aí vai estar no máximo no mesmo nível do líquido que tiver dentro da panela aí do nosso musto, tá, Então, o sistema é isso aí, velho, bem simplesinho, não tem nada de complexo, honestamente falando, bem simples, um pouquinho de boa vontade, paciência para fazer, e lógico, um pouquinho de dinheiro, mas, dinheiro é pouco mesmo, é, pela qualidade do equipamento, dinheiro é pouco, os nossos parceiros aí, ó, o meu amigo, Marcelo Materio, o meu amigo Juninho, o Thiago Drusian, que dá uma força para ele lá, é, o Carlos Vaz, que nem é parceiro aqui do site, tá, só para falar para vocês, o Carlos, assim, a gente se conheceu, conheceu não, a gente se conhece por e-mail, é, eu conheci o equipamento deles no Mercado Livre, comprei, depois, comecei a falar para as pessoas, e, ele mandou uma reunião de agradecimento e tal, mas nem é parceiro do site, só que eu sei que é um cara sério, é, quando o meu, deu problema, ele não hesitou, me mandou um novo, sem me cobrar nada, né, eu mandei o velho para ele, ele me mandou um novo, então, assim, tudo equipamento barato, meu, você vai, é, comprar um equipamento inox, com automação como essa aqui, automação que eu digo, veja bem, veja bem, tá gente, controle de temperatura, controle de tempo e tal, não é nada muito sofisticado, mas, ajuda pra caramba, você vai ver essas marcas, é, essas coisas prontas aí, coisa de, 20 litros, 30 litros, os caras cobra 4 pau e meio, 3 pau e meio, entendeu, isso aqui, velho, é, acho que você não gasta 2 contos, 1 pau e meio, eu não sei, precisa ver com uma teve aí, quanto aí faz as panelas, né, mas, se você for fazer blister, o chiller, o caralho, você não vai gastar 2 contos, eu acredito, entendeu, o guard de vida aí, tá custando uns 500 e pouco, não é, essa porra, tá ligado a bomba, tá custando uns 400 e pouco, uns 500 reais o guard de vida, que talvez seja o mais caro, esse panelo você vai pagar aí, eu não sei, fala com o Matev lá, que ele vai fazer desconto pra quem comprar no canal, essa daqui, ele me mandou, essa daqui eu comprei, mas ele fez preço de custo, então, não sei te dizer, mas eu posso te garantir, é barato, porque tem lojista aqui em São Paulo, comprando dele pra vender, então, deve ser bem barato, bombinha, que é mais complicado, comprei na China, não é, eu paguei 48 dólares, se eu não me engano, xia, cento e pouco reais pra fazer, assim, você monta o equipamento, se você tiver um pouco de paciência, um pouco de habilidade e tal, você monta o equipamento desse, você faz tranquilamente até 45, 50 litros de cerveja, eu faço até 45, porque eu tenho a limitação de fermentador, mas a panela, pelo volume dela, eu acredito que você faz 50, 55 litros nela, tá, no meu caso, eu tenho um limite, meu fermentador, então, 43, 45, que é o meu limite, mas a panela você faz mais, por esse valor, fala sério, olha, dá pra você colocar na sala da sua casa, se você ainda, se você não quiser continuar casado, mas dá pra colocar na sala da sua casa, faz um blue standzinho mais bonito que o meu, e, quem sabe a mulher deixa, né, tá aí, essa é a nova, a nova brincadeira aí, que nós vamos ter daqui pra frente, eu espero que, tenhamos sucesso, que seja bacana, deixa eu fechar um pouco aqui o fluxo, só pra falar um negócio pra vocês, panela, que nem a minha, assim, com o Vécio, esse sistema, tá virado pro lado assim, as panelas convencionais, panela normal, é mais simples, tá, isso aqui é virado pro outro lado, é pra baixo, fica mais simples do que isso daí, e o Juninho lá tem os dois, tá, ele faz os dois, bichão, sucesso a vocês, quem quiser, é, eu vou me desfazer, tá, da, da minha querida, panela em alumínio, lógico, não tem mais sentido, tá com ela, do jeito que ela tá, do jeito que vocês conhecem, até com aquela mantinha, quem quiser, manda um contato aí pra mim, eu não fiz as contas ainda, mas vou fazer preço do que eu paguei, das coisas, vou nem cobrar minha mão de obra, e os, as cagadas que eu fiz, o tanto de equipamento, que eu comprei pra montar ela, é, mas tá funcionando, até ontem eu fiz serviço com ela, até esses dias eu fiz serviço com ela, só que agora eu fiquei enjoado, porque o Matev me fez um cara, Nutella, lembra? Lembra? eu peço, e que se foda, toma minha cerveja e tá bom, aí, Bbox, valeu, abraço a vocês aí, e aí, Obrigado.